Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. A pavimentação da rodovia ERS 717 e ERS 715 já está concluída, assim como os acostamentos e a sinalização do eixo. Esse que por muitos anos foi um grande anseio das comunidades de Tapes e de Sentinel do Sul, agora está praticamente concluso. Segundo o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o Dyer, um processo de licitação para a empresa que fará a pintura das faixas laterais da pista está sendo preparado e assim que houver a empresa escolhida para executar o serviço ele será realizado. A assessoria de comunicação informou ainda que a cerimônia de inauguração das rodovias restauradas deve ocorrer no próximo mês.